Oi gente! Pra você que é novo aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Bruna Carvalho e eu já vou lembrando a você que é muito importante a sua inscrição. Então arrasta a telinha aí pra cima e clica no botão inscreva-se pra você poder fazer parte dessa família. Deixe seu like também porque eu esforço muito pra poder trazer conteúdo todos os dias pra vocês. Então deixe o like e ative o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades, beleza? E pra você que gosta também de saber dos bastidores, me segue lá no Instagram, Bruna Carvalho X, tá aparecendo ali na telinha. E também no Instagram aqui no nosso canal, tem várias fotos e outras dicas pra vocês, que é o Família Carvalho na Cozinha. Pra você também que gosta de saber de outros assuntos, eu tenho um canal secundário, é o primeiro link aqui da descrição, Bruna Carvalho. Então me segue lá e dá aquela moral, beleza? Então agora, bora pra receita! Gente, aqui ó, o nosso macarrão, olha como é que ele tá bem soltinho. Ele pode ficar o dia inteiro assim, ó, porque ele não vai grudar. Minha mãe vai dar dica pra vocês, ela tá filmando aqui, como que você pode fazer aí pra você ter o macarrão desse jeito. Fala aí, pessoal, mãe. É, então, é o seguinte, esse macarrão, vocês vão colocar 2 litros de água pra ferver. Quando a água estiver bem fervendo, você acrescenta 1 colher de sopa de óleo na água e só aí você vai colocar o seu macarrão. Deixa aproximadamente uns 10 minutinhos, mexendo, né, de vez em quando, você vai lá e dá uma mexidinha e ele já vai estar cozidinho. Você vai escorrer esse macarrão, passar uma água fria nele e deixar uns 5 minutinhos ele escorrendo. E escorreu, você vai com 1 colher de sopa de óleo e coloca nesse macarrão. Aí você mexe ele e solta ele todinho, pronto. A partir daí, seu macarrão pode ficar o dia todo. Na hora que você for colocar o molho, você não precisa passar água fria, não precisa passar água quente, porque o seu macarrão vai estar soltinho do jeito de você colocar o todo. Vai ficar uma manhã, não vai falar nada, é delicioso. Nossa senhora, hein, Vê? Então, podemos começar. Vocês não estão vendo minha mãe, gente, mas vocês vão achar que ela estava lendo o texto de tão perfeito que ela falou, mas não está não. Não estou vendo nada. Ela está aqui concentrada. Então, vamos lá. Para a gente começar aqui agora, nós vamos colocar o óleo. Uma colher aí de medida dessa grande que a gente utiliza para fazer comida. O tempero. Dá uma colher preverna, tá bom? Deixa eu fritar. Aí você vai deixar fritar o alho, tá vendo? Filma de pertinho, mãe, que está lá dentro da panela. O pessoal vê como é que fica fritinho. Você está ouvindo. Aí agora a gente vai colocar a cebola. A cebola fritar. Junto com a cebola, você vai colocar o maco também. E agora... E agora... E agora... O extrato de tomate Depois o extrato de tomate você mexe Tumando o tempo aí né mãe Vai ficar assim ó Molho bem grossinho Por isso que é importante você utilizar o extrato de tomate Não aquela massa pronta já E essa macarronada ela vai acompanhar o seu frango assado Se você fizer no restaurante também cai muito bem com o tutu Então tá aí uma ótima dica pra vocês Uma macarronada bem feita Todo mundo gosta Agora que eu já posso colocar o macarrão né mãe O que você acha? É agora você vai colocar já o macarrão E o bom que é rapidinho também Muito rápido Barato, uma receita barata Rende muito Chegou a visita Se vocês gostaram da receita E quer saber outros tipos de receita Utilizando o macarrão Deixa aí nos comentários tá Que a gente vai fazer Você pode fazer o macarrão com Tem uma receita que minha mãe faz com requeijão Que é muito boa Se você quer saber deixa aí nos comentários Você pode fazer também o espaguete Com molho bolognese Ou então molho de frango Você pode fazer o macarrão de forno Que você coloca presunto e mussarelo Fica muito bom Então assim tem várias receitas aí de macarrão Pra você poder variar bastante aí o seu cardápio Na sua casa ou no seu restaurante Aí ó Misturar a cebolinha também Um pouco Misturar a cebolinha também Um pouco pra decorar Tá um pouquinho difícil de mexer Porque essa colher Ó, mas tá bonita Ela é de novo Tá bonito, né? Tá lindo O macarrão não quebra Não gruda Ó Que beleza Vou colocar aqui agora Um pouquinho de alho frita aqui no meio Depois a gente vai pôr mais um pouquinho por cima E um pouquinho de cebolinha Agora eu vou desligar minha panela Já até desligou aqui Já encostei aqui Ó, tô linda Vou montar na travessa Já ficou bonito, né? Vamos montar agora? Então vamos montar aí Vou mostrar pro pessoal Conhece o vídeo, família Espero que vocês tenham gostado Se tiver ficado alguma dúvida Escreve aqui nos comentários Que eu vou estar respondendo Amanhã, meio dia Tem mais vídeo Então não esquece de se inscrever Ativar o sininho E deixar o seu like Muito obrigada pelo acesso Que Deus abençoe Um beijo e tchau 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 Obrigado.